Bom, começando aqui pela barraca, pelo lado de fora, esse aqui é o tamanho dela, ó, ali na frentinha a gente colocou um gazebo, bem na entradinha, pra não ter aquele vão, tá aqui ó, cadê, aqui ó, aqui ó, bem na entradinha pra não ter aquele vão do sol, sabe, tá, tem uma sombrinha, vou mostrar a primeira parte de fora, como que ela é, tá? Ela tem esses ganchinhos aqui, branco, esses daqui, cadê meu dedo, aqui ó, esses ganchinhos aqui, branco, pra amarrar onde tá os tubos, são três tubos, um, dois, três. Ó, aqui ela vem esses spex um pouquinho maior, esse aqui vem junto com a barraca, tá, pra você prender, aqui tem essa alcinha pra você puxar, pra deixar ele esticadinho, aqui é o, os tubos, aqui é onde a gente enche, tem uma bomba específica pra encher ele, uma bomba direta da Decathlon, depois eu mostro pra vocês. ó, não sei se vai dar pra ouvir, como que fica aqui o barulhinho, gente, é muito boa essa barraca, muito, muito boa, ó, aqui tem essa parte pra você prender, ó, também, ó, e você vê que ao redor dela tem todos esses negocinhos, essas cordinhas brancas, e tem esses outros aqui, pra você regular, ó, que legal, aqui, nessa parte, ele tem uma, não sei se vai dar pra ver ali, ó, aqui, ó, lá dentro, essa parte preta é uma telinha, e aqui embaixo também tem uma outra telinha que eu vou mostrar pra vocês lá embaixo, aqui é o fundo dela, aqui embaixo, esse negócio preto não vem junto com a barraca, até, tá, é um, ai, esqueci o nome, eu vou deixar o nome aqui embaixo que eu esqueci, mas a gente comprou no Mercado Livre, e aqui embaixo, esse daqui, ó, é uma lona da Náutica, que a gente comprou também pra colocar debaixo da barraca, ó, aqui é o outro lado lado dela, então aqui é o quarto, ó, desse tubo, cadê meu mal, aqui, ó, desse tubo pra cá, é o quarto, do tubo até o outro tubo, é a salinha, que a gente faz meio que de cozinha, né? Esses specs aqui, foram os specs adicionais que a gente comprou, compramos no Mercado Livre, ele é um pouquinho mais fino do que o outro, mas serve pra colocar esse negócio preto, sombrite, lembrei o nome, pra colocar ele, ó, então a gente a gente precisou colocar esses specs, é um 5 aqui na frente, pra ele poder segurar tudo, aí você encontra no Mercado Livre, tá? Aqui, ó, é onde a gente coloca o cadeado, ó, a gente prende nesse negocinho azul e prende aqui, põe o cadeadinho quando a gente for sair pra algum lugar, for muito longe, a gente prende, e aqui tem tudo velcro, ó, pra se chover, sei lá, tá tudo preso, e aí não entra água. Ah, faltou falar, gente, não entra água, tá? Na barraca, ó, fazendo essa parte aqui, ó, tudo pra ficar pra fora, pra água acabar escorrendo e não entrar na barraca. Vou mostrando pra vocês o outro lado agora, o lado oposto que eu estava, aqui é onde tem a referência dela, então, Air Second 4.1 Fresh Black, acho que é XL também, se eu não me engano, que é que tem esses tubos, tem uma parecida com essa, só que não é de tubos, assim, ela é de varetinha, tá? Ah, aqui é uma parte de plástico, dá pra você abrir pela parte de dentro, e aí fica essa parte de plástico, assim, e o outro lado é uma telinha, pra ventilar, mas não entra bichinho. Ó, aqui é a parte da frente, eu já fiz resenha da barraca com as coisas que eu trouxe, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês dentro, ela sem as coisas, pra vocês terem uma noção melhor do tamanho. Aqui tem esse bonezinho, que meu marido falou que foi bem difícil colocar, só que acho que foi porque foi a primeira vez que a gente colocou, Então, a aba do boné, ele falou. Aqui ela é assim, e eu vou mostrar agora a porta fechada, pra vocês verem. Ó, aqui é a frente da barraca, aqui é uma telinha, essa parte cinza, tá vendo? É uma telinha que abre por dentro. Aqui ele é assim, e tem essa urna, que fica assim, ó. Bom, eu tirei todas as minhas coisas aqui da barraca, pra mostrar pra vocês o tamanho dela. Ó, aqui tá os meus pés. Aí, aqui, ó, é o tamanho da barraca. Ali tem umas coisas carregando ainda. Ó, vem até aqui. E ali é o quarto. Ó, aqui, se você ver aqui, já é a parte... De fora, tá? A parte aqui da cozinha, ela não é... É escura, igual o quarto. Você vê que o quarto, ela tem essa parte toda protegida, ó. E a barraca vem... Vem por cima, né? E aqui embaixo, ela tem essa lona. Digamos, eu acho que é uma lona. Toda assim pra cima, curvadinha pra cima. Essa parte aqui, dá pra abrir. Pra ficar isso aqui no chão, sabe? Mas a gente prefere não abrir, a gente entra descalço aqui dentro. Pra não trazer sujeira. Embora eu tenha criança pequena e entrou várias sujeiras, né? Mas é só passar um paninho. Sempre que sair com a barraca, a gente tem que limpar por fora e por dentro. Porque ela vai ficar guardada, né? Então, já pra ficar pronta pra uma próxima vez. O que mais aqui? Aqui, ó. Aqui desse lado, ele tem esse zíper de um lado e do outro. E tem o velcro. Pra você tirar. E tem a redinha. Ela é até ali embaixo, ó. O zíper. E aí você abre todinha ela. E aí dá pra ver aqui a redinha. E aqui não entra bichinho, tá? É mais pra ventilar. Fechei. Aqui do outro lado, tem uma parte também. Não sei se eu vou te conseguir tirar pra mostrar pra vocês. Ó, tem um bichinho aqui. Porque aqui entra o mesmo bicho, porque principalmente a porta fica aberta. Ó, mas aqui tem uma parte transparente, tá vendo? Igual eu mostrei lá fora. E assim que você abre o fecho dele, é mais difícil de tirar. Mas dá pra tirar também, tá? E ele até embaixo também. O que mais? Aqui do lado, tem esses dois bolsinhos, ó. Bolsinhos pequenininhos. Embora eu não use muito, porque a mesa fica aqui. Então, eu acabo eu usando. Mas tem uns saquinhos ali. É, aqui. Essa parte é legal, que dá pra você regular. Dá pra você apertar, se necessário. Igual eu já apertei. Essas três partes aqui, dá pra apertar. Aqui tem um ganchinho pra colocar a luz. Ah, o teto. O teto, ele tem uma telinha também. Essa telinha, como essa parte aqui de cima, ela é aberta. O vento entra e ventila aqui dentro por essa telinha, que ela sempre fica aberta. Então, às vezes, né? Qual que era a minha ideia também, né? Imaginando eu. Que dá pra dormir gente lá dentro, dá pra dormir gente aqui fora. Da salinha. Só que se tiver muito frio, não dá certo. E tem aquela quantidade de bichos, né? Então, não sei se dá pra dormir alguém aqui. Às vezes, tem alguém querendo ir fazer camping com vocês. Aqui tem essa barrinha, que vem junto com a barraca também. E tem esses níveis aqui pra você colocar. Tá vendo essas bolinhas, ó? Aí você aperta e desmonta. E tira. Isso aqui é pra dar mais sustentabilidade pra barraca. Aqui fora, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Ah, aqui tem a telinha que eu mostrei pra vocês. Opa. Caiu um negócio ali. Não dá pra me abrir agora, que o marido acabou fechando tudo, travando. Mas é uma telinha parecida com aquela aqui do lado, tá? E é isso, gente. Essa aqui é a visão meio que de fora, ó. Ali são essas coisas, tá tudo ali, que eu te dei. E é isso. Aqui fora fica assim. Dessa forma. E vamos lá pra dentro. Aqui ele tá meio que aberto o zíper. Ele tem dois zíperes, ó. Tem esse zíper. Aí você acompanha essa parte vermelha aqui. Tem um outro zíper ali em cima. Eu vou abrir aqui embaixo. Pra vocês verem como que é. Eu esqueci de tirar o colchão. Mas ok. Dá pra vocês terem uma noção do tamanho com o colchão aí, né? Então aqui é o zíper, ó. Ele junta essas duas partes. Dentro ele também tem os dois zíperes, tá vendo? Então dá pra você abrir por dentro e por fora pros dois zíperes. Aqui. Ah, que legal. Tem esse negocinho aqui, ó. Pra você prender junto com... Cadê o outro aqui, ó. Você prende ele assim, ó. Você prende ele assim. Quando estiver aberto. Mas geralmente você vai deixar esse aqui fechado. Porque é pra não entrar bicho no quarto, tá? E aqui dentro tem essa telinha também. A mesma telinha que tem ali fora. Que eu mostrei. Ali. Tem aqui. Muito, muito interessante. Porque é ventila. Você pode deixar a telinha aberta. E essa portinha fechada. Pra não entrar bicho, tá? Vou deixar ela aqui aberta. Pra ir mostrando. Ó, dentro do quarto é gigante também. Bem grande. Esse colchão... Ele é enorme. Eu não vou lembrar exatamente o tamanho dele. Mas eu vou deixar ele aqui. É... O tamanho dele. Ó, meus pés estão aqui. Ó o fundo da barraca. O tamanho. Muito, muito grande. Eu vou deixar também as medidas da barraca, tá? Bom, voltando aqui. Aqui tem esses dois bolsinhos. Pra colocar coisas. Aqui essa parte vermelha é onde tem o outro tubo. Que eu mostrei pra vocês lá fora. Aqui tem uma... Uma outra redinha. Que ventila. Quando tiver tudo fechado. Igual a redinha aqui da frente. Da portinha do quarto. Tem essa outra redinha. E aqui. Nessa outra telinha. Prata. É onde eu mostrei pra vocês. Lá fora. Que é aberta. Então, você vai ver. Provavelmente, você deve estar dormindo. Vai ver algum bichinho. Mas ele tá do outro lado. De fora, tá? Ali do lado tem outros dois bolsinhos. Igual ali do outro lado. Que eu mostrei. Aqui tem os ganchinhos. Que serve pra você colocar a luz. Aqui tem outro ganchinho. E é isso, gente. Material. Muito bom. É uma lona. Não é igual. Lá na sala. Ela é aquela tecnologia. Fresh. Black. É isso mesmo. Sempre enrola o nome. Mas essa tecnologia. E realmente, gente. Quem tá do lado de fora. Não consegue ver aqui dentro do quarto. Você consegue ver. Lá a salinha. Aqui dentro do quarto. Não consegue ver. Faltou falar isso aqui pra vocês. Acho que dá pra ver. Aqui embaixo tem essa outra. Janelinha. Digamos assim. Onde tem. Duas funcionalidades. Tem essa aqui. Três. Tem essa aqui. Que é a telinha. Que é o que a gente geralmente deixa aberto. Tem a função de você deixar ela toda aberta. Aí fica realmente aberto. Dá pra ver lá fora. Só que isso aqui eu não acho muito seguro deixar, né? E tem a parte de você fechar ela. De onde a gente acaba fechando. Ó. Fica assim, fechadinho. Aí não entra nada. Ah, tem esse outro negocinho aqui que eu ainda não descobri pra que serve. Mas tem. Não sei o que que é. Se você for aprender alguma coisa. Mas é isso, gente. Ela serve pra quatro pessoas. Que eu vi lá na internet. Que eu vi lá na internet. Eu. No caso da minha família. É eu, meu esposo e minha filha. Ela tem um ano e meio. Eu trouxe até o cercadinho dela e coloquei aqui. Coube certinho. Tem no outro vídeo. Eu fiz um tour da minha barraca com as coisas aqui dentro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra vocês verem também. E é isso, gente. Acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Que aí eu gravo um vídeo depois respondendo as perguntas de vocês. Mas eu acho que eu falei tudo. Antes de eu comprar, eu pesquisei bastante sobre barracas. Mas eu me apaixonei por essa. Que é a barraca que os nossos amigos têm. A gente já gostou de cara. Mas como ela é bem cara, eu fui pesquisar outros pra ver se tinha mais em conta, né? Mas não achei. Então foi essa mesmo. Tá bom? Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, não esquece de deixar aqui embaixo. Eu vou deixar também a playlist de camping. Tudo que é de camping, eu vou colocando nessa playlist. Pra vocês verificarem também. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!